Você me chama, eu quero ir pro cinema Você reclama, meu coração não contenta Você me ama, mas de repente A madrugada mudou e certamente Aquele trem já passou, se passou, passou Daqui pra melhor foi Eu só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder Eu só quero saber do que pode dar certo Não tenho tempo a perder, só quero saber, tu que pode dar certo Não tenho tempo a perder, só quero saber, tu que pode dar certo Você me chama, eu quero ir pro cinema Você reclama, meu coração não contenta Você me ama, mas de repente, a madrugada mudou, certamente Aquele trem já passou, se passou, passou, daqui pra melhor Foi Não é o meu país, é uma sombra que tem de concreta Tô meu nariz em linha reta, não é minha cidade É um sistema que invento, me transforma e que acrescento A minha idade, nem é o nosso amor, é a memória Que suja, a história que ferruja O que passou, não é você, nem sou mais eu Adeus meu bem, adeus, adeus Você mudou, mudei também Adeus amor, adeus E vem Muito bom, muito bem, muito bom, ok Todo mundo vai E só quero saber, tu que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber, tu que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber, tu que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber, tu que pode dar certo Não tenho tempo a perder